A Ford mostra no Salão de Genebra o Focus RS, versão esportiva do seu hatch médio, que traz um motor 2.3 turbo de 320 cv associado com uma transmissão manual de 6 marchas. A novidade é a introdução de um sistema de tração integral nas 4 rodas com um sistema de vetorização dinâmica de torque. Essa transmissão pode direcionar até 70% da potência do motor para as rodas traseiras. O Focus RS tem uma decoração ostensivamente esportiva com rodas 19 polegadas pintadas em preto. Os freios dianteiros são diferenciados com um brembo com discos ventilados de 350 mm. E ele difere bastante esteticamente em relação às versões convencionais e também em relação à versão ST. Sobretudo na traseira com um aerofólio muito pronunciado e um difusor traseiro.